E que tal morar a 300 metros do metrô? E se você quiser morar na saúde a 300 metros do metrô saúde, você pode fazer isso, o condomínio Monte Branco, ó, é lançamento da Planete, que tá mais de 10 anos no mercado, realizando o sonho de muita gente, vai realizar o seu também, se você quiser morar nessa região e ter mais comodidade morando pertinho do metrô. Você tem aqui na região o comércio farto, você tem escola, escolas aqui, bancos, tá próximo a Miguel Estefano, também tá próximo ao metrô Praça da Árvore, ao metrô São Judas, a 300 metros do metrô, da estação do metrô saúde, tá? Na área de lazer do empreendimento, piscina adulta infantil, quadra poliesportiva, sala de ginástica, playground, saunas, salão pra festa, salão pra jogos, churrasqueira, segurança 24 horas, condomínio, é importante que você saiba o seguinte, que segurança 24 horas com portões automáticos é uma coisa muito importante que você precisa ter hoje. E aqui no condomínio Monte Branco você tem isso, ó, ritmo acelerado das obras, tá? Faça um apartamento de três dormitórios com uma suíte, sala com terraço, área de serviço com banheiro, duas vagas na garagem e o melhor de tudo é a condição pra você pagar isso, tá? Você não vai dar nada durante a construção, não vai dar nada de intermediárias, não vai pagar nada de chave, você vai dar apenas uma pequena entrada que pode ser negociada. E vai depender de você, vem até aqui, fala com os corretores e negocia, de repente eles vão dividir pra você. Então nada durante a construção, você vai continuar pagando seu aluguel numa boa, sem preocupação, ou então comprar os móveis aí que você quer. Nada de intermediárias, não vai tomar susto. Nada de chaves, também não vai tomar susto. E vai poder morar num lugar que você tá próximo ao metrô, a 300 metros do metrô saúde, com toda a infraestrutura da região. Pode usar o seu fundo de garantia? Claro que pode, porque o saldo é totalmente financiado, o saldo financiado pela Caixa Econômica Federal, que você já conhece, com o seguro de entrega de obra, escritura definitiva, todas as garantias que a Caixa pode te oferecer. Então não perca tempo, vem conhecer o apartamento modelo decorado, você vai fechar negócio se quiser morar nessa região, tá? De segunda a segunda tem o plantão das 9h às 19h. Inclusive, se você quiser conhecer a cobertura do Plex, tá aqui disponível pra você. Rua Fiação da Saúde, 104 a 300 metros do metrô saúde. Incorporação e construção Planed, tá há mais de 10 anos no mercado. Venda-se, abre a 38870030. Condomínio Monte Branco te esperando aqui, a 300 metros do metrô saúde, vem.